Música Foi o caminho de Emaús Dois discípulos estavam comentando A respeito de Jesus Os seus milagres estavam Lembrando E de repente Um viajante Falou tão doce, tão suave Igual a ele Fica conosco Hoje já é tarde A tua voz nos comporta Como a dele Eu vi o rosto dele Mais uma vez Ouvi a sua cor Mais uma vez Eu senti o seu toque E nunca esquecerei Eu bem que sabia Que ele não subiria Antes de me abraçar Eu bem que sabia Eu bem que sabia Eu não subiria Antes de me abraçar Foi no partido pão Que eu descobri Que estava com ele Lado a lado, junto dele Foi no partido pão Que eu percebi Jesus está aqui Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Abraça-o Jesus está aqui Eu vi o rosto dele Mais uma vez Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Antes de me abraçar Foi no partido pão que eu percebi Que estava com Ele, lado a lado, junto com Ele Foi no partido pão que eu percebi Jesus estava aqui E no rosto dele, mais uma vez ouvi a sua voz Mais uma vez eu senti o seu dó de vir E nunca esqueci E nunca esqueci